Salve, salve moçada! Seja bem-vindo ao canal Mapotes Gaming E hoje galera, vou estar ensinando aqui um truquezinho pra vocês galera Que eu vi aqui em outros vídeos e achei interessante trazer Porque nem todo mundo segue os mesmos canais que eu sigo, certo? Então eu achei interessante esse truquezinho aqui pra você que tem boate Aqui no GTA Online e toda vez tem que fazer aquela missão de popularidade Inclusive eu estou aqui na frente da minha boate, você pode ver aqui Pelo movimento, mano, minha boate está, ó Está as moscas, né mano? Pouca gente aqui na frente Vou estar até entrando aqui na boate E nesse vídeo eu vou estar ensinando você como você está aumentando a popularidade da boate Sem ter que fazer aquelas missões chatas Inclusive aquela missão do dirigível Pense numa missãozinha xarope, mano Aquela missão do dirigível, né? E aí aqui tem um jeito bem simples, cara Bem fácil pra você fazer Só mostrar aqui pra vocês Marcelo, parece que tem um cliente pintando no banheiro Ixi Maria, tem um cara ali, hein? Mas não vou mexer agora com ele não Estou sem áudio aqui de dentro da boate Porque pra não dar direitos autorais, né mano? Porque direto a gente sabe aqui, ó Quando você está fazendo live ou gravando vídeo A música aqui, ó Está rolando Mas só que aí ela dá direitos autorais Por isso que eu estou sem áudio aqui, beleza? Não vou lá agora cuidar daquele cara Vou subir aqui Só pra vocês verem como está aqui a boate Não está lá essas coisas, né? Popularidade da boate ali, ó Está um pauzinho só E aí como que você vai estar fazendo pra aumentar essa popularidade, né? O correto seria você vir aqui no computador, né? Aqui no computador, aqui no escritório, aqui da boate Você vem aqui, né? Aliás, esse aqui não É esse aqui Você viria aqui Entraria aqui, ó Inclusive meu cofre está até cheio também Deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui Eu vou entrar E vocês vão ver que, ó A popularidade está em baixa, certo? Está em baixa, baixa mesmo, mano Está feio o negócio O jeito que tem mais fácil aqui, cara Que funciona há muito tempo, estava funcionando É você vir aqui em DJ Resident E ficar trocando Só que tem um detalhe Se você fizer isso nesse computador aqui De dentro da boate Vai abrir aquela parte da missão Certo? Onde você tem que ir lá Fazer e tal, tal Entendeu? É difícil Se você contratar qualquer um ali Vai dar SBO Então o que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui embaixo, tá? Você vai aqui pegar um Um elevador Alguma coisa aqui Pra você ir pra outro andar Que não seja esse andar aqui Tá? Vamos pegar um andar de garagem Deixa eu ver onde é que está o elevador aqui, mano Eu nunca lembro onde é esse elevador daqui, velho Deixa eu ver aqui por aqui Quem entra? Não, não é por aqui não Vixe Cadê, mano? Cadê o elevador? Acho que aqui atrás Não, ali é a saída Tem que procurar o elevador Ah, é aqui, ó Faz tempo que eu não venho aqui na minha boate Cara, aqui no elevador Você vai pra qualquer outro lado Qualquer outra garagem aqui Desde que não seja A garagem Aquele computador ali da boate, tá? Você vem pra cá, ó E galera, vai ter gente reclamando aqui nos comentários Ah, demorou muito pra mostrar Mano, deixa o like antes de reclamar E depois você reclama, tá bom? Vamos lá, ó Aí você vai vir aqui, ó Nesse andar aqui Que tem aqui Já dá pro primeiro solo Segundo Depende de quantos você tiver Você vem aqui Agora eu vou entrar aqui no meu escritório ali Meu Deus do céu, mano Se é que dá Você não jogar na boate, ó Eu acho que tem que eu não ver aqui Aí você vem aqui Cadê, cadê, meu Deus Eita Nossa senhora Cadê, é aqui Aqui É aqui Aqui Cadê, mano? Cadê o escritório da boate? Aqui Não É na outra porta ali Vamos lá Uma hora eu acho, galera Que achei, achei aqui, ó Tá Você vem nesse computador aqui Ou em qualquer outro computador de outra garagem, tá E aí você pode ir até no centro de comando Ou lá na fliperama também No fliperama eu acho que dá Você vem aqui, ó E agora eu vou entrar aqui Aí você vai em gestão da boate Tá vendo, ó Tá zero Só que isso aqui, cara É bom quando você já tem uma graninha Porque o que vai acontecer, ó DJ Residente Cada DJ é 10 mil, certo? Como eu já tenho os quatro aqui, né Então vai ser 10 mil Se você não tiver os quatro Aí vai ser outro valor E aí agora é só a gente vir aqui, ó E reagendar, ó Confirma Reagendei um Gastei 10 mil Volto, saio Entro de novo Tá Vou gestão da boate DJ Residente novo E vou pegar esse outro aqui, ó Reagendar Confirma Dois Olha lá onde tá, ó Tá vendo? Aí agora eu vou sair Entrar de novo É... DJ Residente, ó Já subiu mais, ó Tava bem aqui nesse coisa Já tá ali agora E aí você vai Só que o ruim disso aqui É que você vai gastando 10 mil, né Ó, dois Três, né Quatro Vou trocar por outro aqui Cinco Seis Sete Gastei 70 mil aqui, digamos, né Vamos sair aqui Vamos ver quanto é que subiu lá agora Ó, ó A popularidade da boate Como já subiu Tá vendo, ó Ó lá, ó Aí eu vou fazer mais uma aqui Sete Oito Eu acho que eu gastou em 100 mil aqui, mano Nove E dez agora Aí você sai Ó, a popularidade Vamos ver como é que ficou agora Olha lá Cheguinha, mano Prontinho Sem precisar Ter que fazer aquele monte de missão, velho Tá? Então assim é um jeito fácil Você É... Abrir aqui, né Aumentar a popularidade da sua boate E aí com a popularidade da boate O seu cofre lá vai ficar enchendo, mano Vai encher rapidão Tá? E aí o estoque ali O estoque eu não lembro se enche com isso, cara Mas eu sei que a popularidade vai estar bem melhor Do que tava de zerada ali Em vez de você ter que fazer aquele monte de missão e tal E demorar, ó Ó o tempo que eu gastei pra fazer isso aqui, mano Então tá muito fácil Esse método aqui funciona há muito tempo Tá? Ó lá A popularidade agora deu 100% Já vou coletar aqui o meu cofre aqui, ó Cadê o meu cofre aqui? Eu vou pegar meus 300 mil aqui Então eu gastei 100 mil, né Dez vezes com 10 DJ Vou pegar meu cofre de 300 mil Daqui a pouco ele tá cheio de novo Porque a popularidade tá em alta Então vai tá enchendo meu cofre aí rapidão também Tá? Então é assim que você vai fazer pra aumentar aí A popularidade da sua boate Beleza? Ué, não coletei o dinheiro não? Vixe Deixa eu voltar aqui, mano Ué, calma aí, cara Eu quero dinheiro E é o cara aí Vamos pegar aqui o dinheiro aqui Comenta aí se você já sabia Se você não sabia Se você já tem a boate Se não tem Quem joga no PC, galera Se quiser jogar aí Deixa o nick aí embaixo Pra eu tá adicionando, beleza? Deixa o seu nick aí da Social Club aí Pra eu tá adicionando aqui Pra gente tá fazendo uns golpes aí Se você tiver precisando de grana Posso te ajudar aí Fazendo alguns golpes, beleza? Então é isso Deixa o like Valeu, galerinha Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau